Estamos na Espanha, em um pequeno povoado da província de Albacete, chamado Aroio Surrava. Está muito frio. Na verdade, esta aldeia está a 923 metros acima do nível do mar e é 29 de dezembro de 1979. São 16 horas e a pequena Antônia Tamaio está brincando de esconde-esconde com a sua irmã. É a vez de Antônia se esconder. Sua irmã começa a contar, cobrindo os olhos. Mas depois de muito procurar, ela não consegue encontrá-la. Ela chama a irmã, pedindo para que volte, que o jogo acabou, que ela já pode sair do seu esconderijo. Sem resposta, Antônia não pode ser encontrada. Então, a irmã dela vai à procura dos pais, para lhe explicar o que acabou de acontecer. Seus pais rapidamente chamam a guarda civil. Eles conhecem a região e sabem, se não a encontrarem muito rapidamente, ela pode congelar até a morte. Um grupo de busca é montado pelos moradores da vila e da cidade vizinha, mas não funciona. Com a temperatura caindo 6 graus abaixo de zero, as chances de sobrevivência da Antônia são quase nula. A busca continua por três dias e três noites. Quanto mais o tempo passa, mais se perde a esperança. Depois de três dias, os pais sabem que o pior aconteceu. E assim, no dia 1º de janeiro de 1980, às 14 horas e 30 minutos, dois homens foram à floresta, perto da aldeia, para cortar lenha. Quando, de repente, ouviram um choro. Eles entraram correndo e encontraram Antônia Tamaio. Para sua surpresa, ela parece estar em perfeita saúde. Eles correm e pedem socorro rapidamente para que a criança seja levada ao hospital. Lá, ela passou por exames médicos de todos os tipos. Os médicos que a trataram não conseguiram compreender como ela superou isso. Antônia gozava de perfeita saúde, não tendo nenhuma consequência da exposição ao frio. Ela estava muito bem e é um verdadeiro milagre que eles não entenderam. Como uma menina de quatro anos pode sobreviver a um ambiente tão hostil? Por três noites e três dias, sem qualquer consequência. Além disso, uma menina dessa idade precisa de muito mais calor do que um adulto. Mas o mais incrível ainda está por vir. Quando questionamos a menina para descobrir como ela conseguiu sair disso, Antônia foi frequentemente questionada sobre este evento e nunca mudou o relato de sua história. Esta história pode parecer impossível de acreditar, mas não é exclusiva da Espanha. Na verdade, cerca de 200 quilômetros de distância e há 36 anos, quase no mesmo dia, aconteceu uma experiência muito semelhante que também vou contar a vocês. Em 31 de dezembro de 1943, uma menina de oito anos chamada Trinidad Colado Pastor foi enviada pelos seus pais para comprar pão para o jantar do Ano Novo. No caminho para a padaria, ela foi surpreendida por um raio. Ela se sente completamente tonta e desorientada. Ela percebe que não está mais no mesmo lugar, mas em um campo e que está escuro. Trinidad está com medo e frio, porque a temperatura no dia 31 de dezembro está baixa. Na extremidade do campo, há uma pequena cabana, onde os fazendeiros armazenam ferramentas. Ela decide entrar para se abrigar. Mais uma vez lá dentro, ela começa a se preocupar porque fica cada vez mais fria e percebe que ninguém sabe onde ela está. Naquele momento, uma senhora com lindo vestido azul e rodeada de luz aparece para ela. Ela vai falar com ela e confortá-la, explicando que tudo vai ficar bem e que ela não tem nada a temer. Trinidad está tranquila, mas ainda está com muito frio. No dia seguinte, 1º de janeiro de 1944, Trinidad acorda, mas a senhora não está mais lá. No entanto, ela ouvirá sua voz que lhe diria claramente, saia e vá para o sol. Ela obedecerá imediatamente e deixará a cabana. Ela então não conhece um fazendeiro chamado Angeopreno e lhe conta sobre sua desventura. Ele então a acompanha até a aldeia. Lá seus pais estão desesperados, sua filha desapareceu e o vento frio, terrível, eles acham que ela não poderia sobreviver. Quando ela chega na aldeia, seu pai e sua mãe a abraçam e a cobrem de beijos. Eles ficam tão emocionados que decidem ir à igreja imediatamente para agradecer a Deus por este milagre. E na igreja, Trinidad para em frente uma pintura que representa Nossa Senhora do Rosário. Seus pais olham para ela e perguntam por que ela não se move. As lágrimas então começam a escorrer por aquelas bochechas. Ela aponta para o quadro e exclama. As aparições marianas são numerosas e esta história o provam mais uma vez. Essas crianças se perderam e foram confrontadas com condições climáticas extremas e a Virgem Maria veio para resgatá-las e protegê-las. Isso também pode nos inspirar, porque muitas vezes seguimos caminhos que não conhecemos e nos perdemos. Não necessariamente fisicamente, mas espiritualmente. Desviamos-nos ao esquecer de nossa natureza divina. Ao dar forças às ideias destrutivas, ao falar mal ou criticar. E então ficamos frios, novamente não fisicamente, mas no sentido abandonados, sozinhos. Exaustos e às vezes até desesperados. Qualquer pessoa pode se perder, ter seguido o caminho errado, seguido o conselho errado. Mas isso não precisa ser o fim de sua história. Como nesta história, onde tudo parece perdido e onde a Virgem veio para proteger, consolar e dar esperança, você também pode pedir ajuda para encontrar um novo rumo. O importante é não passar anos chorando por causa de nossos erros, mas agir. A coisa mais desastrosa é permanecer no seu erro pensando que está condenado. Como se diz em Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas como nós também perdoamos. Assim Deus pode perdoar você se você for sincero. E também você deve perdoar a si mesmo. E encontrar o seu caminho de volta à divindade. Então peça, peça que venhamos guiá-lo por dentro. Que o ajudaremos a reparar seus erros. Que aqueceremos seu coração e os protegeremos das forças das trevas. Ore aos seres que o inspiram, Deus, Cristo e Maria. Os anjos e os santos. Existem tantas forças luminosas prontas para nos ajudar. E nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. E nós, muitas vezes, nos esquecemos disso.